Acesse o site www.opusdei.pt 7 dicas para aproveitar bem 15 minutos por dia Primeira, em 15 minutos a cada dia, uma pessoa pode fazer exercícios físicos e manter-se na forma tão desejada Segunda, 15 minutos a cada dia gastos em um curso por correspondência ou na internet tais como melhorar o conhecimento da própria língua ou estudar uma língua estrangeira pagarão grandes dividendos Terceira, 15 minutos a cada dia gastos na leitura de jornais confiáveis irão colocá-lo a par dos fatos e tempos em que vivemos Quarta dica para aproveitar bem 15 minutos por dia 15 minutos a cada dia gastos na leitura ou redação de cartas Irão mantê-lo em contato com aqueles a quem você ama Quinta, 15 minutos a cada dia podem torná-lo uma autoridade em pássaros ou outro aspecto do estudo da natureza Sexta, em 15 minutos a cada dia uma pessoa pode ler extensivamente bons livros e enriquecer seu vocabulário E sétima dica para aproveitar bem 15 minutos por dia Em 15 minutos a cada dia uma pessoa pode ler 66 livros em um ano se gastar esse período de tempo em sua leitura consistente da bíblia Quinze minutos apenas, uma pequena fração de tempo que pode significar um grande passo para a eternidade Sete Sete são os dias da semana Sete são as cores do arco-íris Sete foram as maravilhas do mundo antigo Sete são as notas musicais Sete foram as últimas frases de Jesus na cruz Sete indica plenitude, perfeição Sete não lembra nada a você? Um toque dos jovens adventistas do sétimo dia Sete é um toque dos jovens adventistas do sétimo dia Sete é um toque dos jovens adventistas do sétimo dia Sete é um toque dos jovens adventistas do sétimo dia Sete é um toque dos jovens adventistas do sétimo dia